Olá pessoal, o Bruno ali na área, agora semana também temos Sul-Americana O jogo único entre Fortaleza e Corinthians, o primeiro jogo foi 1x1 Analisando o primeiro jogo, Fortaleza na minha opinião foi melhor Fez 1x0, depois o Iro Alberto naquele golaço que ele chutou cruzado E na minha opinião pelo menos um teve, assim, dois pênaltis Pelo menos um, eu acho que aquele pênalti no Bruno Pacheco O jogo, apesar que ele colocou o pé no gramado Mas acho que o joelho bateu na coxa do Bruno Pacheco Na minha opinião, com certeza, dera a pênalti Aí o Luchero, né, que o Luchero é que bate pênalti Às vezes o Marinho, mas é o Luchero E teve também um suposto pênalti do Marinho Mas o Marinho, acho que ele deu uma... Às vezes pula, também se desse também não seria nenhum problema Porque foi os lances duvidosos E o Fortaleza jogou bem Então, na minha opinião, a gente vai focar mais nos jogadores do Fortaleza Nesse jogo, por jogarem em casa, o Fortaleza deve ir pra cima O campeonato brasileiro do jogo foi um a um O Fortaleza até tinha feito o primeiro gol Depois o Corinthians cobrou escanteio Aí rebateu, aí fez um a um Mas também depois não fez mais nada Então, na minha opinião, o Fortaleza em casa é bem forte E tem tudo pra se classificar Deixa o like e deixa também o sininho ativado E aí, galera, beleza? Vamos voltar ao nosso time da Sul-Americana Vamos lá, galera Fortaleza e Corinthians Vamos ver o que tem de bom nas laterais primeiro Antes de começar Vamos lá, no Fortaleza nós temos o Tinga E nosso bravo Bruno Pacheco Vamos ver a média Que vocês gostam de dar uma sem-prima verificada Bruno Pacheco 1,93 e 2 7,62 É um jogador que pontua bastante Também, às vezes, até escala ele no meu time do Cartola Não jogou na rodada do Brasileirão, né? O Fortaleza foi com o time reserva O Tinga, a mesma coisa O Tinga fez 5 contra o Corinthians Me surpreendeu esse Porque ele é um jogador que Quando toma gol ele não costuma pontuar muito, né? Só quando ele faz, ó Só quando ele dá assistência E quando ele faz, ó Quando ele faz gol, essas coisas Aí ele pontua bem, ó Mas beleza O Tinga foi bem Deixa eu ver o do Corinthians Fábio Santos Veterano já, Fábio Santos, né? Agora o Mano Menezes Fábio Santos também nos últimos jogos Até que tá indo bem Era um jogador que não pontuava muito Só quando fazia gol O Fagner que era o contrário O Fagner que pontuava E agora tá negativando muitos jogos O Fagner tá muito ruim Então vou colocar o Tinga E o Bruno Pacheco Na minha opinião, acho que o Fortaleza Jogou melhor Que nem eu comentei Jogou melhor no primeiro jogo Pode ser que também consiga jogar Jogando em casa ele vai pra cima É que nem no Campeonato Brasileiro Tava jogando bem Tomou um gol lá de escanteio No rebote Vamos lá No Corinthians nós temos o Veríssimo Deixa eu ver o Veríssimo Negativou contra o próprio Fortaleza Quando tomar Bom, tirando aqui que ele fez o gol Aqui é Veríssimo pontua quando tem gol O Gil O Gil Vamos ver o Gil O Gil 13 0 1,40 Negativou contra o São Paulo Aliás, contra o São Paulo Ninguém jogou nada Então vamos ver o Tite e o Brits Também caíram de rendimento Nos últimos jogos E o Brits também Outro Brits Nossa, olha o Brits Horrível Mas é isso aí galera Eu tô Sinceramente Eu vou Acho que eu vou escalar a zaga do Fortaleza Não confio muito no ataque do Corinthians Então eu vou colocar o Fortaleza Vamos ver se dá certo O goleiro com certeza O Cássio é bem melhor Do que o João Ricardo Isso aí não tem nem comparação Porém Deixa eu ver 5,50 Então o Cássio deve ser bastante exigido Pode ser mais um diferencial Mesmo que o Fortaleza ganhe um jogo de 1x0 Sem sequência vai atacar muito não Agora o Mano Menezes Tem que ver o Mano Menezes Bom Vou colocar o João Ricardo Por ter fechado Vou colocar também o treinador O Roda Na Meiuca Renato Augusto Maicon Juliano Gabriel Moscardo E do Fortaleza Pikachu Caio Alexandre José Welson Pochettino Pochettino Vamos ver Eu quero ver o Renato Augusto Fora de casa Zero Ele entrou no segundo tempo Em casa até que ele vai bem Mas fora de casa ele fez 2,40 Contra 2 Na Copa do Brasil com São Paulo Contra o Inter Ele fez 7,90 Que ele fez um gol Que acho que a bola até desviou No No defensor do Inter E entrou Agora o Juliano Moscardo também Sinceramente Pra pontuar Não tá vindo muito bem Vou colocar o José Welson Quem acompanha o canal A gente sempre coloca ele Que é um jogador Que costuma desarmar Ele fez um gol Também contra o São Paulo Ele foi muito bem Contra o próprio Corinthians Também ele fez um gol Aproveitar o momento dele Caio Alexandre Também eu gosto Sinceramente Acho que as melhores opções É do Fortaleza Caio Alexandre Pochettino Deixa eu ver o Pochettino Bom Vamos lá Vamos colocar por enquanto Então vai a Renata Augusto Pelo menos um do Corinthians Na Miuca E O nosso bravo Iago Pikachu Pode ser que pinta Um 4-4-2 Que eu faço aí Eu também não confio Muito nos atacantes Tirando o Lucero O resto Galera O Lucero aqui Não tá bem Mas ele costuma Fazer gol Nos últimos jogos É o batedor de pênalti Pra quem não sabe Ele que tá batendo pênalti Colocar o Lucero Guilherme É mais jogador Jogador pelo lado Contra o Corinthians Ele fez 4-60 É jogador participativo Ele corre 5-30 13 E o do Corinthians O Wesley Também a mesma função Do Guilherme Do Fortaleza É mais jogador de lado Mas é sempre substituído No segundo tempo E tem o Iro Alberto Que é o centroavante fixo É o cara que depende Do gol pra pontuar Vocês podem verificar O contra o Fortaleza Ele fez lá Por causa do gol Negativou contra o Bota Contra o Grêmio Ele fez 9 Ele fez o gol Também Senão também não iria Você vê Quando ele não faz gol Ele é bem limitado Aqui Então a gente vai colocar O Guilherme E vamos mudar Não vou colocar Nenhum atacante do Corinthians Vou colocar outro Na Minuca Colocar o Pochettino Que com certeza Desculpa Colocar o Caio Alexandre Esqueci do Caio Alexandre Vou colocar o Caio Alexandre Na minha opinião Ele é o melhor também E capitão e vice Vou colocar o Luchero Por causa do pênalti Capitão E o vice Vou colocar o José Wellison Ele é até pra colocar Também o João Ricardo Por causa do saldo e gol Se ele conseguiu Saldo e gol Então eu vou focar No Fortaleza Não sei se vai dar certo Espero que sim Porque Os últimos jogos do Corinthians Contra o São Paulo Tudo bem Estava com o time rezando Mas jogo bem ruim Achou o gol no comecinho Tinha até fechado As áreas do São Paulo Não foi mais nada No jogo praticamente Aí o São Paulo Virou o jogo E na minha opinião Fortaleza está no melhor momento Beleza? Ficou nosso time Na Sul-Americana Em breve tem Libertadores O jogo do Inter e Fluminense Deixa eu salvar Antes de sair Valeu galera